Ela voltou a sexta-feira para encerrar essa semana de dois lados aqui na CNN Brasil. A gente convidou os deputados federais Kim Kataguiri do União Brasil e a Luciana Cavalcante do PSOL para falar sobre as invasões de terra pelo movimento do Sem Terra. A gente viu o ocorrido no sul da Bahia nessas últimas semanas, o que mobilizou uma decisão judicial de reintegração de posse e, mais recentemente, nesta semana, uma reunião com o governo, a empresa e os movimentos, as famílias, que agora garantiram assentamento em algumas dessas unidades. Mas é suficiente? Bom, a gente segue com informações sobre a CPI, que a Câmara dos Deputados deve abrir para investigar a situação. Deputados, muito obrigada pela presença de vocês aqui online, mas ambos dividindo esses dois lados aqui na CNN Brasil. Eu vou começar com a Luciana Cavalcante do PSOL. Essa forma do MST reagir pedindo reforma agrária, invadindo terras, muitas delas produtivas, é uma maneira legítima de protesto na sua avaliação, deputada Luciene Cavalcante? Olá, bom dia para todo mundo. Muito prazer em estar aqui fazendo esse debate que é tão importante para o nosso país, para o nosso presente, para o nosso futuro. Quero dizer que o MST é um dos maiores movimentos sociais e políticos que a gente tem na nossa história, que faz um debate que é fundamental para a gente pensar em justiça social. Um dos seus métodos é a questão da ocupação de terras que são, sim, consideradas irregulares e a previsão na Constituição para isso. E a prova maior de que isso, esse método, dá resultado e o MST está do lado certo da história é que hoje o MST é o maior produtor agrícola de arroz orgânico da América Latina. E essa produção é feita em mais de 360 assentamentos que estão no Rio Grande do Sul, após terras que foram consideradas, foram ocupadas para o trabalho da agricultura familiar e veja bem o resultado que a gente está dando. Hoje, lá no Congresso, a gente tem vários pedidos de CPI, mais de 15. relacionados ao MST, a gente tem diretamente três pedidos de CPI. E no Brasil, falar sobre a questão da estrutura fundiária, que é isso que a gente trata quando a gente fala do MST, é algo que é de debate de importância para toda a sociedade, porque veja bem, no mesmo estado da Bahia, esse ano, a gente já teve mortes de dois indígenas por conta de grileiros disputando terras que são de território indígenas. A gente tem uma das grandes personalidades e lutadoras em defesa da reforma agrária, que foi a irmã Dorothy, assassinada também por grileiros, por conta de defender a reforma agrária. As pessoas têm o direito a ter acesso à terra, a ter o seu trabalho, a ter seu alimento. E hoje, a gente tem uma alta concentração das propriedades rurais, representando um dado que é alarmante, que quase 50% das nossas terras agricultáveis, elas estão em 1% das propriedades. Então, há uma alta concentração. E o MST, hoje, ele tem 20% das terras agricultáveis e ele faz um trabalho de colocar comida no povo, no prato do povo do Brasil, através da agricultura familiar, combatendo essa política de envenenamento, de liberação dos agrotóxicos. E eu fico assim, eu que estou no meu primeiro mandato, eu fico muito preocupada com os debates que querem surgir dentro da Câmara. Por quê? Porque a gente vem num contexto muito grave de uma tentativa de um golpe no dia 8 de janeiro. A gente, agora, essa semana, a gente foi surpreendido com esse escândalo das joias no presidente contrabandeando as joias, sonegando impostos, cometendo crime de peculato, o ex-presidente Bolsonaro. E a gente tem que fazer esse país voltar a crescer. A gente precisa discutir as grandes questões. Eu vou passar a pergunta agora para o deputado Kim Kataguiri, mas daqui a pouquinho a gente escuta o complemento da senhora, deputada Luciene. A pergunta é, invasão de terras é uma forma legítima de protesto pelo MST, que quer que tenha aí uma bandeira muito maior, a de reforma agrária e levando em consideração toda a importância deste movimento para a agricultura familiar, para o trabalho que é feito em prol da sustentabilidade das terras, como bem destacou aí a deputada pelo PSOL. Kim Kataguiri, parlamentar de oposição, integrante do União Brasil. Na sua avaliação, invasão de terra é um protesto legítimo? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui na CNN com você, Basília, com minha colega, que eu cumprimento também a deputada Luciene. Invasão de terra não é legítimo de nenhuma maneira. É um direito fundamental constitucional, o direito à propriedade. Ah, mas a propriedade precisa cumprir sua função social. Correto, essa é outra previsão constitucional. Agora, quem decide se a propriedade cumpre a sua função social ou não, não é um agente privado, não é um movimento privado, é o poder público. Tem processo para isso. Se não, eu, por exemplo, que sou um dos líderes do Movimento Brasil Livre, poderia sair com o Movimento Brasil Livre, ocupando terras ou prédios, ou mesmo, se qualquer cidadão pudesse interpretar a seu bel prazer qualquer dispositivo do texto constitucional, eu poderia considerar, por exemplo, que o Estado, o governo, fere minha liberdade ao tomar 40% daquilo que eu produzo. Qualquer cidadão poderia fazer isso, poderiam até organizar um movimento para isso e poderiam parar de pagar esses impostos. Por quê? Porque a Constituição prevê a dignidade da pessoa humana, todo mundo é um fim em si mesmo, porque ela prevê a liberdade, porque ela prevê a livre iniciativa. Então, eu vou descumprir a lei e vou negociar com o governo para pagar menos imposto. Não é assim que as coisas funcionam. Tem procedimento. Existe o INCRA para fazer demarcação e para fazer reforma agrária. Existem as superintendências para tomar esse procedimento. Não é invadindo, cometendo crime e, vamos lá, uma é mentira, não são terras improdutivas. Havia silvicultura sustentável sendo feita lá. A silvicultura, pelo contrário, não é mau ao meio ambiente. Ela sequestra carbono, ela tira CO2 do ar. Inclusive, boa parte das propriedades que foram invadidas receberam prêmios internacionais de sustentabilidade, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. O que está no pano de fundo dessas invasões? O MST quer cargos. Quer cargos no INCRA e quer pressionar o governo para ter esses cargos. Se o PT, de fato, quisesse fazer uma reforma agrária, teria feito durante os 13 anos que governou o país. O governo Temer, por exemplo, deu mais títulos de propriedade em um ano de governo do que o PT em 13 anos de governo para pequenos agricultores. Ou seja, você está apenas utilizando essas pessoas vulneráveis como reféns para você dizer se elas têm aquela propriedade ou se elas não têm aquela propriedade ou mantêm aquelas propriedades como terras públicas para poder tirar aquela propriedade no momento que o poder público quiser. Então, invasão não é uma maneira legítima de reivindicar direitos porque é ilegal, porque tem procedimento e não é um movimento privado, não é um movimento social, não é uma pessoa que decide aquilo que cumpre a sua função social ou não, que decide se a Constituição está sendo aplicada ou não. É o poder público. Senão, a gente vai viver numa anarquia. Deputada Luciene, sobre a bandeira da reforma agrária, quem realmente defende, quem realmente vai executar este plano de reforma agrária no Brasil? O pessoal defende o MST, obviamente, por ser algo da particularidade do movimento, mas na conexão com o governo, o quão esperançosos vocês que defendem o movimento agrário estão na reforma agrária sair neste mandato de Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, nós estamos extremamente otimistas, estamos nos organizando, nos fortalecidos junto com os movimentos sociais, porque a gente precisa rever, para a gente refundar esse país, a gente precisa fazer a reforma agrária, a gente precisa fazer a reforma urbana e isso passa por a gente abrir a caixa preta, por exemplo, da Lei Candir, porque existe uma desoneração milionária que é concedida ao agronegócio e a gente não tem acesso ao que isso impacta no conjunto das políticas públicas sociais da população. Então, como o Kim falou, a gente paga quase 40% de impostos da nossa renda e esse dinheiro está indo para o agronegócio, através da isenção do ICMS. Então, essa, por exemplo, é uma atuação que a gente vai fazer, porque a gente precisa rever muitas ações que foram tomadas ao longo desse ano, dentro do Congresso, através das comissões, das audiências públicas, através do contato com os movimentos sociais. E a gente tem muita esperança que seja, sim, o governo Lula é o governo da esperança nesse sentido. Ele foi eleito para mudar os rumos do nosso país. A gente ainda está no cenário de pandemia, 33 milhões de pessoas passando fome. A gente acabou de ver aí os dados das empresas que foram Saltom, Aurora, Garibaldi, várias, a gente está em contato, inclusive, com o Ministério Público do Trabalho, pessoas em situação de trabalho escravo no nosso país. Então, o agronegócio, ele precisa ser benéfico para toda a sociedade. E quando a gente fala do método da ocupação e de criminalizar isso de pronto, como se fosse uma invasão, para ser caracterizado como invasão, há que ter, sim, uma decisão judicial. Porque senão é uma ocupação que depois vai virar um aceitamento, porque tudo isso está previsto na nossa legislação. Para você, uma terra ter, cumprir a sua função social, ela precisa, além de ser produtiva, ela precisa respeitar as leis trabalhistas, ela precisa também respeitar o meio ambiente, usar de forma racional os recursos do meio ambiente. Isso tudo, se ela não cumpre, a torna irregular frente à nossa Constituição. Então, fazer a ocupação, o assentamento dessas terras não é crime. Tem que ter uma decisão judicial para isso. E mais, crime, como a gente já disse aqui, são essas tentativas que a gente tem de desvio, me parece muito assim, desviar do foco esse problema grave que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro, que ele precisa voltar ao Brasil, responder por todos os crimes que ele cometeu, que é um absurdo. Isso é um crime de peculato, sonegação de impostos, que foi o crime das joias. Inclusive, foi uma representação nossa do TCU que está repercutindo e impondo a primeira derrota para o governo Bolsonaro. Então, a gente precisa avançar nesse sentido e a gente acredita muito que o governo Lula vai responder a essa demanda, que é uma demanda histórica. A gente precisa fazer justiça aos trabalhadores do campo, aos trabalhadoras da cidade. Deputado Kim, reforma agrária é uma pauta da esquerda? Ou o senhor, como representante, que tem contato também com os movimentos sociais, um deputado da direita, compreende a necessidade de uma reforma agrária? A quem beneficia, a quem prejudica? O senhor acha que esta é uma pauta da sociedade ou uma pauta de ideologias mais ligadas à esquerda? Não, eu acho que a grande solução, a palavra-chave é regularização fundiária. É o pequeno agricultor ter a sua propriedade privada para poder produzir e não ficar dependendo de terras públicas. E vamos lá, eu preciso esclarecer vários equívocos que foram cometidos aqui pela deputada. Primeiro, em relação à lei Candir. Nenhum país do mundo tributa exportação. Basicamente, nenhum produto que é exportado é tributado no mundo inteiro justamente para o produto ser competitivo. Essa não é uma prática exclusiva do Brasil. Não temos acesso, qual que é o impacto da lei Candir? Pelo contrário, nós temos. Na consultoria, na Câmara dos Deputados, no Ministério da Economia, o impacto da lei Candir é muito claro. Para além disso, nós pagamos 40% dos nossos impostos e esse dinheiro vai para o agronegócio. Também está absolutamente equivocado. No orçamento da União, quando a gente vê o primeiro gasto, folha de pagamento, funcionário público. Segundo gasto, previdência. E um dos, salvo engano, terceiro, o quarto ou quinto gasto, não me lembro exatamente, é renúncias fiscais, subsídios para empresas amigas do governo, desvinculadas do agronegócio. Então, isso está equivocado. Isso é simplesmente mentira. Não é uma opinião. E para além disso, em relação ao dinheiro do agronegócio, hoje o orçamento manda mais dinheiro para artistas ricos, não para o pequeno artista que está iniciando sua carreira, mas para o artista já famoso, do que para o pequeno agricultor via plano safra. E a gente viu isso recentemente com o BNDES do governo Lula e também com a peça parlamentar enviada pelo governo Lula. Um outro ponto absolutamente equivocado é de que para ser invasão precisa ter decisão judicial. Não existe, no nosso ordenamento jurídico, a previsão de crime pós decisão judicial. Isso seria até um contrassenso. É como se fosse, por exemplo, um homicídio, não é homicídio, antes de uma decisão judicial. Uma invasão de propriedade privada funciona como qualquer outro crime. É crime a partir do momento que é cometido. O único crime que não é crime a partir do momento que é cometido, mas sim a partir do momento que é preparado, é o terrorismo. Nós temos no direito penal as quatro fases do crime. Nós temos a cogitação, nós temos a preparação, a execução e a consumação. É a partir da execução que já é crime, não da decisão judicial. A decisão judicial vem depois do inquérito policial, que vem depois do inquérito policial, depois da denúncia, depois do devido processo legal, do exercício da defesa, dos memoriais de defesa, enfim, de todo um processo que aí culmina numa decisão judicial. Dizer que só há crime pós decisão judicial é um completo desconhecimento do nosso ordenamento jurídico, assim como dizer que o dinheiro público está indo para o agronegócio também é um desconhecimento da nossa peça orçamentária, tanto dos últimos 30 anos como a enviada pelo governo Lula, principalmente a enviada pelo governo Lula, que desprestigia muito o agronegócio brasileiro, principalmente do pequeno agricultor, reforçando via BNDES e Plano Safra. Em 10 segundos, deputados Kim e Luciene, vai ter CPI para investigar as invasões do MST? Sim ou não, Luciene? Não, não vai ter. Essa CPI, eu desafio aqui a todos os telespectadores, deem um Google para ver se vocês acham, se vocês localizam, quanto tem custado para a população brasileira a lei Candir, a desoneração que a lei Candir causa. Então não vai ter CPI, porque não é uma pauta. Mas para encerrar, não vou interromper a senhora, não vai ter CPI por quê? A senhora falou? Oi? A senhora falou não vai ter CPI, por quê? Não vai ter CPI, você perguntou se essa CPI vai existir, né? Não vai ter CPI. Não vai ter essa CPI. Perfeito, deputado Kim? Vai ter essa CPI, eu sou um dos autores, nós já estamos quase alcançando o número de senadoras necessárias, e o presidente da Câmara é obrigado a despachar, segundo o entendimento recente, aplicado na CPI da Covid, do Supremo Tribunal Federal. Então, vai ser investigado, sim, como já foi anteriormente. Gogover, foi anteriormente. O que foi anteriormente? -